Salve família, tudo belezinha com vocês? Gabriel Bismarck naquele jeitão Com mais uma reação naquela Qualidade monstruosa pra vocês E desta vez Os defensores da China 5 furiosos Kang Fu Panda Ninja especial 100k Cara, primeiramente parabéns pelo Ninja aí que bateu os 100 mil inscritos, o cara É foda, é um agista muito talentoso Segundamente simbora conferir Esse projeto brabo de Kang Fu Panda Foi simbora Eu conheço sua voz Depois eu vejo Louva a Deus Víbora Macaco, garça Tigresa Eu arrepiei Eu gostei do beatzinho Bagulho da chinês, tá ligado? Sempre trazer Rádio esconde a praia Tempo tornando Sendo um inconveniente Quando eu vi Queijo só Me favorece a tal ponto Que me diverte Eu vi o desprezo No rosto de todos É assim que eu comecei Com o mestre Me mostrou Uma nova forma de agir Passado Humilhado Mas hoje Eu tenho que me aceitar Carai O capeta lá É me abriu Me abriu Transformada Em um veneno Letal Meu pai O mais formidável Guerreiro Com a presa Venenosa Que era fatal Esperava Que eu O herdasse Mas eu nasci Sem represas Pra eu Lutar em combate Foi com a dança Que descobri Minha verdade O céu Iluminado Eu não seria Uma covarde Eu consegui O orgulhado Eu tô arrepiando Mesmo Viado Sai long Traio Despedida Entende Todo o meu esforço Mas minha confiança Não se apala Pois é meu sonho E pelo meu sonho Eu vou lutar Sem dar falha Só que eu demorei Entender Tudo aquilo que move É minha ambição Qual é a diferença Que eu levo pelo ar Minha menção Eu entendi Que eu não posso Perder a batalha Concentrar Pois eu sei Fui escolhido Pra lutar Em prol de salva-vidas Irei Dar o sinal De outras Asas da justiça Como grande lotador E mestre Mostrarei o que eu aprendi Todos os meros Que o dia senti Tive que enfrentá-los Pra revolver Sem criar mais um jeito De poder lutar E descobri o que se encaixa em mim Não deixei minha incapacidade Afetar Pois sabia que isso Não era meu fim Mesmo que me colocassem Para baixo Eu prometi a mim mesmo Que ia tentar E conseguir pelo meu sonho Não vamos parar Diante a dificuldade Porque nós somos Os secos furiosos Os secos furiosos Quando arrumar Nós iremos lutar Para produzir São do vale da paz Os secos furiosos É meu sonho Que irei combater Com velocidade Não paro jamais Os secos furiosos Você tira a presença Quando eu te acertar Luta pra depender Do ensino da minha vida Mestre do Kogifu Não iremos falhar Nós somos Caraca, mano Caraca, mano Que eu tenha calma Para prosseguir Cada ataque Se torna a certeza Já que agora Sei o meu dever Irei melhorar Na base do acera Que eu nunca falhe Como um guerreiro Tranquilamente O tempo vai passar Não muda Ou com veloz Eu vou ser Quando aparecer Melhor se preparar Pois não serão capazes De me ver Caraca, cara Que eu não sou um monstro Eu só queria receber amor Mas não controle minha força Isso me traz dor Olha a bicha Olha a bicha Ai Como você me inspirou no senhor Meu jeito durou Meu meu artifício A disciplina moldou Meu ser Não posso deixar você Enfrentar cheio Não posso deixar um amigo morrer A gente compreende Por que no final Os durões também sentem O futuro tô incerto Sem saber de verdade Quem eu seria E o mestre o game mudou Minha vida me apontou o dedo O beatzinho Não era coincidência Acidências não existem Isso era o meu destino Pra ser o guerreiro que lideraria a China Eu fui escolhido Lutei batalhas internas Sofri com o tempo gasto Eu também já passei pela dor O passado não vai se apagar É um fato Mas isso foi o que me formou Moldou O guerreiro que eu sou O guerreiro que eu sou Eu vou Honrar todos os mestres Antes de mim Como o herdeiro dos dias Para proteger o Pug-pug Eu vou lutar até o fim Quando eu parei E me concentrei Fui capaz de resolver o problema em mim Por muito mesmo vocês Sei que me tornarei A melhor versão que eu sempre desejei no fim E hoje estou aqui pra contem qualquer ameaça O bem irá prevalecer Não importa como Não vamos parar dia a dia a dificuldade O que nós somos O ciclo furioso Quando a sua mão nós iremos lutar Para proteger-se do vale da paz O ciclo furioso Irei combater Com velocidade não paro jamais O ciclo furioso Eu não vou sentir a preta O gol de Anderra A luta prata A luta é a luta O ensino da minha vida Mas três do Kogufu Não iremos falhar Nós somos os defensores da China O ciclo furioso Para se remunerar Para proteger-se do vale da paz O ciclo furioso Irei combater Com velocidade não paro jamais O ciclo furioso Eu não vou sentir a preta O gol de Anderra A luta prata A luta é a luta A luta é a luta A luta é a luta Mas três do Kogufu Não iremos falhar Nós somos os defensores da China Cara, isso aqui Ué, vai ter o Shifu? Vai ter o Shifu? Ah tá, mano Eu pensei que ia ter o Shifu no final Carai, mano Que projeto brabo Rapaziada Que projeto brabo Os caras representaram demais Eu arrepiei muito nesse som aqui Porque eu vi Kang-Fu Panda, mano Eu vi Kang-Fu Panda Eu vi todas as sequências De Kang-Fu Panda E eles conseguiram puxar a história De cada guerreiro Eu achei isso aí muito foda Tá ligado? Eles puxaram a história dos cinco E conseguiram repassar muito certinho O refrão também ficou uma parada Muito de... Muito de... Caraca Muito variada Tá ligado? Ficou variado Eu gostei da variação que eles fizeram Tá ligado? Dividindo Dois pra cada Dividindo o refrão assim E meio que tipo assim Tem dois personagens de refrão Mais dois personagens de refrão Porra Ficou uma variação muito foda Os cantores aqui Zonin Que fez o Shifu A narração Faça Assim Que fez o Macaco Yasmin Reis Vibora Venom Beats Garça E Anzola Louva Deus Dourada Tigresa Ninja Raps Poo Eu confundi Eu pensei que tinha sido a Meia Abreu Que tinha feito a parte lá da Vibora Tá ligado? Na moral Tava aparecendo muito a voz da Meia Abreu Rapaziada Mas parabéns a todos os participantes desse som Não só os cantores Mas todo mundo fez parte em si A edição também tá muito linda Na moral mesmo, cara Bateu uma nostalgia demais Vendo a edição do vídeo Porque Foi cenas que eu tinha visto Quando era menor Quando eu assisti o filme pela primeira vez Porra, mano Bateu uma puta animação aqui Deixou muito hypado mesmo Os caras representaram demais também Cantaram muito Cantaram muito E representaram muito bem os personagens Rapaziada Isso aqui tá muito bom E o refrão pra mim Foi uma das melhores partes Porque ficou muito chiclete Muito agradável de se ouvir Na moral mesmo Gostei demais da variação que eles fizeram Na moral Parabéns aí ao Ninja Pelos 100k, mano O especial de 100k também ficou muito brabo Que venha mais pela frente Que venha mais especiais também E é isso, rapaziadinha Link do vídeo na descrição Se assistiu até aqui Deixa o like e ativa a sua indicação Valeu, nós Fomos Tchau, tchau 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 Tchau